E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês, eu sou o Pedro Gantle, sejam muito bem-vindos ao Frio Pedro Gantle Vídeos, porque, meu Deus, chama... Mano, na moral, chama logo o dono do Alasca lá, irmão, e traz o resto das neves, cara, porque tá frio, irmão, não sei onde você mora, mas tá frio, e olha que nós nem tá no inverno, né, mano? Nós tá no outono, outono, cara, acertei, óbvio que eu acertei, mano, não sou tão burra assim, pelo menos em geografia, não Vídeo de hoje, a gente vai tá entrando, galera, mano, vocês pediram, mas demais, mas demais mesmo, eu fiz uma enquete na comunidade Na enquete tinha DC News, na enquete tinha Wesley DC, na enquete tinha Mario Lira e na enquete tinha Sam DC Sabe quem foi o mais votado? Fala dele, meu querido, fala dele, chama, chama, traz aqui, traz aqui, traz aqui É o Tiago Zumaque, meu parceiro, Tiago Zumaque, acho que venceu com mais de 70% dos votos, se eu não tô enganado Vocês querem muito que eu invada a conta dele, e pra ser bem sincero, eu também queria, tá, não são só vocês, eu também queria, sabe por quê, meu querido? Por causa que, cara, a conta do Tiago Zumaque, galera, se vocês não sabem, eu nunca vi, mas é uma conta muito evoluída Por mais que, assim, você vai olhar pro level dele, você vai falar 91, você vai falar, ah, ele não deve ser tão mais forte que o Pedro Gatley Irmão, você não viu nem a ponta do iceberg ainda, irmão, você não viu nem a ponta do iceberg Tem muita coisa pra mostrar no vídeo de hoje, mas, cara, como é um vídeo especial, já aproveita, deixa o like Ó, não, não, galera, ó, tô fazendo uma invasão de contas da hora aqui pra vocês Vamos tentar bater nesse vídeo pelo menos, ó, nossa, eu faço lá uma meta alta, mano, 2.500 likes Eu quero ver se vocês conseguem bater essa meta, tá difícil que tá, mas, mano, eu confio em vocês E além de, galera, depois de acabar o vídeo, vai lá no Tiago, no canal do Tiago Zumaque, se você não conhece Clica pra se inscrever, conhece o conteúdo dele, que ele é um cara muito top e grava muito vídeo de Dragon City É um cara muito gente boa e é um cara que sempre, é... Eu ia falar alguma coisa dele, mas eu esqueci, então vamos dar continuidade só mostrando a conta mesmo e é isso, mano Bom, vamos lá, então, galera, que eu também não conheço muito da conta do Tiago Zumaque Eu só sei que tem uma coisa muito interessante na conta dele e eu vos digo porque Deixa eu só ver se eu não tô gritando, não, tranquilo, eu não tô gritando, na verdade eu tô, né, velho Se meus vizinhos... Mano, ó, são 7 horas da manhã, eu não quero ver nenhum vizinho meu vir me xingar, entendeu É... Ah, pelo amor de Deus, mano, ah, tá maluco, cara, então vamos lá, família Vamos primeiramente ativar o som do jogo Eu só sei uma coisa que ele tem na conta, que eu não quero mostrar ainda, mano Mas eu vou tá mostrando depois vocês, é um bagulho muito louco, meu morceiro Bom, vamos lá, então Vamos tá fazendo primeiramente a coleta aqui de ouro e de comida Tranquilo, traz pra conta do pai, ouro e comida Muito obrigado, muito obrigado, beleza Ele tá com 1 bilhão de ouro e 10 bilhões de comida Até que tá considerável, não é muito a mais E, cara, o Thiago Uzumaki é um cara bom pra eu me comparar Porque, tipo assim, o Thiago, ele tá no level 91 E eu tô no level 76, se eu não tô enganada Então a gente não é tão level distante assim Por mais que, sem ver a conta do Thiago Uzumaki Eu tô achando que ele é mais forte que o DC News ainda, hein, o Thiago Uzumaki Eu não tenho certeza, em relação a pontos de mestre Mas eu sei que tem um dragão específico que o Thiago Uzumaki que tem Ah, mas o DC News tem o TR, 5 estrelas, né, mano? Não tem como discutir, né? Ah, é verdade, é verdade Eu acabo me esquecendo de algumas coisas, mano Mas vamos lá, galera O Thiago Uzumaki tá na aliança do Fênix Templar e a DC Aliança primária das três divisões oficiais Caraca, os cara é... Nossa, os cara é focado, hein, mano Tá aqui o Thiago Uzumaki O Thiago Uzumaki não é dono da aliança dele Eu acho que o Thiago Uzumaki, assim, deveria fazer uma aliança pro canal dele, né, mano? Ia ser da hora 9 mil mínimo de pontos de mestre E cá está todos os membros da aliança Thiago Uzumaki só fez 12 e 12, mano Ô, eu vou ajudar você, Thiago Uzumaki É vencer o Batalha de Liga Deixa com o Pedro Gantling que o Pedro Gantling resolve Deixa eu ver Ai, calma aí, galera Calma aí, calma aí Eu cliquei errado, eu cliquei errado Gente, ele tá no level 91 570 dragões na coleção E agora sim, vamos ver a coleção dele Ah, eu já vazei tudo Ah, pelo amor de Deus, Pedro Vocês não olharam e vocês não vão voltar o vídeo pra ver Por favor, cara Vocês vêm aqui junto comigo Por favor, cara Não cabe de nada Vamos primeiramente em heróicos Eu não faço a menor ideia de quantos heróicos o Thiago Uzumaki tem Mas vamos tá começando então Primeiramente ele tem um sacerdote novo Será que eu tenho um mais heróico que o Thiago Uzumaki? Caraca, se eu tiver vai ser brabo, mano Nossa, eu vou ficar feliz, cara Se eu tiver mais heróico que o Thiago Uzumaki Eu acho que eu tenho sim mais heróico que o Thiago Uzumaki Aqui eu tenho o Fenrir O Guardião O Sacerdote O Cometo O Entidade Aí, ó Já tem o mais heróico Só que aí, ó Agora ele tem o que? Alto Astral Estelar Pureza eu tenho Celestial eu tenho Ele tem o Zéfiro Nossa, o Zéfiro eu quero muito O Diabólico A partir daqui ele tem todo mundo, tá? Ele provavelmente começou a jogar na Corrida Heróica do Diabólico Eu só achei que ele tem poucos heróicos antigos Não sei porquê Na verdade, eu acho que ele só deveria trocar, né? Troca as esferas de heróico que aí você consegue Ah, mas eu entendi Eu já sei Já aparece a explicação por que ele não troca pra conseguir mais heróico Já vou mostrar a explicação pra vocês E realmente vocês vão entender a explicação e faz sentido Então, tudo bem Não dá pra contar pela quantidade de heróicos que ele tem aqui, não, tá? Dando continuidade ele tem o Diabólico O Cibernético O Thiago Zumaque Ele começou a jogar um pouquinho antes que eu Eu comecei a jogar, galera Na época do Cibernético Nobre Por mais que eu não tenha o Cibernético Nobre Até porque eu não sabia jogar naquela época Então, eu não consegui o Cibernético Nobre Eu consegui a partida do Congelado Agora, se o Thiago Zumaque joga desde a do Diabólico Eu acho que o Thiago Zumaque joga desde a do Supremo Só que ele não soube jogar a primeira Corrida Heróica Porque todo mundo é assim Ninguém sabe jogar a primeira Corrida Heróica E ele não ganhou Aí, agora ele começou real com a do Diabólico Depois foi do Cibernético Do Congelado Isso daqui foi mais ou menos Eu acho que em setembro de 2019 Que ele começou a jogar Então, eu comecei a jogar em novembro de 2019 Novembro ou dezembro de 2019, mano Aí tem aqui todos os restos A partir daí ele não perdeu nenhuma E ele tem aqui Ufa, mano Não dá Esse daqui não dá, cara Mano, esse daqui não dá, cara Mano, é por isso que ele não tem todos os heróicos do jogo trocados, velho Porque ele trocou pra conseguir um terreno nobre e cinco estrelas Isso é com menos de dois anos de jogo, cara Ele joga há menos de dois anos, eu acho E ele tem o terreno nobre Cinco estrelas Meu parceiro, é o Super Xandão, velho Meu Deus, cara Ele tem um herói com cinco estrelas É minha meta conseguir um herói com cinco estrelas Ele só não tem skin do Proteção Mineral Nossa, coitado, mano E aqui tá, galera É literalmente, ele tem os maiores stats do jogo, gente Não tem como você ter mais vida Não tem como você ter mais dano Na verdade, ter tem, é óbvio Mas isso é com fortalecimento de torre Ou é com fortalecimento de arena, tá? Não tem mais outro método além desses dois Então, assim, dá pra pegar Falaram que ele pega ainda 400 mil de vida aqui Eu não sei Mas eu vou tá testando nas batalhas de liga Esse herói com cinco estrelas Porque, gente, eu juro pra vocês É a primeira vez que eu vou testar um herói com cinco estrelas Eu já entrei na conta do Wesley DC Não tem herói com cinco estrelas Já entrei na conta do DC News Não tem herói com cinco estrelas Já entrei na conta de um cara que era level 120 e poucos Já fiz esse vídeo no canal Ele tinha 38 heróis Não tinha um dragão heróico com cinco estrelas É literalmente a primeira vez na minha vida Que eu vejo alguém com um heróico Cinco estrelas Mano, cinco estrelas num heróico, mano Meu Deus, velho Herói com quatro estrelas Se eu não me engano Eu nunca Eu também acho que eu nunca entrei na conta De alguma pessoa que tinha herói com quatro estrelas Se eu não tô enganado Eu posso tá falando besteira Mas que eu me lembre, não Gente, eu conheço muita pouca gente Que tem herói com cinco estrelas É... O Delcio Eu sei que ele tem herói com cinco estrelas É... Ele tem um núcleo nobre O Thiago Zumaki Que tem herói com cinco estrelas E o Dragonique Que é um youtuber argentino Mas aí o Dragonique não conta, né, mano? Que o cara gastava cinquenta mil dólares no jogo Pra... Pra... Pra ter... Dragon Sports aí É meio complicado O Thiago Zumaki Ele tem esse heróico aqui, galera Ele não gastou um centavo do bolso dele Foi tudo esforço Então eu quero um minuto de palmas pra ele Por favor Um minuto de palmas Um minuto de palmas Um minuto de palmas Parabéns, Thiago Zumaki Mano, você mandou muito, meu parceiro Caraca, mano Isso que me impressiona, velho E a partir daí Ele não perdeu nenhuma corrida heróica Ele conseguiu a corrida heróica do Rainha Jair de Ceia Por mais que ele ficou na volta 13 Se eu não me engano Parece que ele postou alguma coisa na comunidade Que ele terminou a volta 13 Como que ele ia ter um Rainha Nobre Jair de Ceia? Não sei também, galera Não me pergunte, mano Mas na moral Eu quero ter o pique Que esse Thiagão tem Eu já achava que eu tinha um pique absurdo Pra conseguir do Congelado Nobre Até o Cronos Nobre Todos seguidos, mano Mas aí eu falhei na Rainha Jair de Ceia Por mais que eu vou voltar agora a focar Eu prometo pra vocês Eu garanto E é isso, mano Bom A coleção de heróics A gente já viu Quantos heróics Ele tem 5, 10, 15, 20 24 Tá, ele joga mais tempo que eu Mas ele tem menos heróics Mas obviamente é por causa do terreno nobre, né Conta muito, velho Conta muito terreno nobre Se eu tiver focado em algum dragão Heroic 5 estrelas Primeiro que eu não ia ter esse dragão Heroic 5 estrelas ainda E segundo que eu ia estar com muito menos de 32 Que é a quantidade que eu tô 32 ou 31 Eu não me lembro quantos heróics eu tô no momento, mano Mas a minha meta principal É... Ao invés de botar um heróico 5 estrelas No momento É conseguir todos os heróics do jogo Depois que eu conseguir todos os heróics do jogo Eu faço a meta do Thiago Zumaque Que é... Que é conseguir um 5 estrelas Vamos procurar por Titã Meu Deus Ele tem um pico elétrico em casa 5 estrelas Que que é isso, mano Meu Deus Ele tem... Mano O Thiago Zumaque Ele tá fazendo um dragão de cada categoria Com 5 estrelas Não é possível, mano Não é possível O pior que eu sabia Que o Thiago Zumaque tinha um pico elétrico em casa Que eu sempre vi as thumbs dos vídeos dele Mas eu não imaginava que era 5 estrelas Meu Deus Thiago Zumaque Cara Na moral O Thiago Zumaque tá um absurdo O que que tá acontecendo Só vou ter que ter um vampiro Não, vampiro 5 estrelas Duvido que ele tenha, mano Não Vampiro... Ah, ele não tem todos os Titãs, mano Tava no... Você tem, mano Ele não tem o Titã do Vento Titã de Terra E o Titã Primordial Beleza Tá, agora vamos em vampiros Ele tem 3 vampiros O dragão vampiro sangue divino Que é o que mais vale a pena Uma estrela madarão, mano Fala dele, velho Uma estrela O madarão dele Tranquilo Tem também o vampiro orgulhoso Tem também o vampiro colérico Tranquilo, beleza Interessante E aqui de resto Ele não tem mais nenhum Porque eu não sei também, gente Eu não me pergunto Que eu não vou saber te responder Não me pergunta E agora Vamos classificar Os dragões mais fortes dele, mano De verdade Eu acho que o Thiago Zomack Ganha do DC News em poder, velho Eu tenho... Não, na verdade Eu acho que eu não acho Eu acho que eu tenho certeza Que o Thiago Zomack Ganha do DC News em poder, mano Por causa que... Cara, olha esse time É Barroso 5 estrelas É Titã do Gelo 5 estrelas Que é o Picolé trincado Você tá maluco, mano Que orgulho pra sociedade Vamos classificar por nível E vamos ver os dragões Mais fortes dele, mano Meu Deus Cara, ele tem muito dragão 5 estrelas, gente Começando pelo Cretinho 5 estrelas Muita gente vai tá falando Que ele tá cometendo um crime Agora botando esse Cretinho 5 estrelas E talvez... Cara... Não, não Eu achei que eu tinha visto coisa Mas eu não vi Talvez muita gente esteja falando Que ele tá cometendo um crime Botando esse Cretinho 5 estrelas Mas, meu querido Acontece, entendeu? Acontece, mano Acontece Faz parte da vida Cretinho 5 estrelas Acontece Temos também O dragão Catador Ele tem o Catador 5 estrelas, velho Não me pergunte como eu consegui Como ele conseguiu Mas eu sei que também O Catador é um dragão Extremamente forte e lendário Eu sempre falo bem dele nos vídeos Até porque ele dá crítica Em todos os elementos especiais Só que ele toma um pouquinho De crítico aqui, né? Mas ele é muito bom, gente O Catador é um dragão excelente Ele tem também O Cratacatua 5 estrelas A maioria das pessoas Tem esse Cratacatua 5 estrelas É só ter focado no Baruzinho Que você consegue Acho que ele vai ter também O Robson 5 estrelas Se a aliança dele ajudou O Piccoleta em cada É claro O Barroso Nossa, não Mas até agora Eu não tô acreditando Que ele tem um Barroso 5 estrelas Mano, você tá maluco Por mais que não é surpresa pra mim Até porque eu sabia Já que ele tinha um Barroso 5 estrelas, tá? Não me surpreendeu Mas se eu entrasse na conta E eu não soubesse Que ele tinha um Barroso 5 estrelas Mano, eu tenho certeza Que minha reação Ia ser absolutamente louca Ele fez o Apocalipse E o Abismo 5 estrelas Caraca Agora eu vos pergunto Tiago Uzumaki Como que você tem Um Apocalipse E um Abismo 5 estrelas Com esse tempo de jogo Porque eu tô acabando agora De botar meu Apocalipse 5 estrelas Enquanto isso Ele já tem uma vez Por mais que eu não acho Algo muito inteligente Desculpa Tiago Uzumaki Eu não Tipo assim É opinião É claro, né mano Mas eu não acho Algo tão inteligente Você botar Abismo E o Apocalipse 5 estrelas Pra mim Você escolhe Ou bota o Abismo Ou bota o Apocalipse Porque tem muitos outros Dragões interessantes Cara Pra você fazer de procriação Por exemplo O dragão Super Sônico Cara É um dragão Muito interessante Que é procriável E é lendário E dá pra botar ele 5 estrelas E é muito interessante Além deles ter É que tipo assim O Abismo e o Apocalipse Eles têm elementos Muito parecidos Cara Na verdade Os elementos deles São iguais Agora que eu reparei Eu nunca tinha reparado nisso Eu pensei que era só parecido Mas é igual Olha isso O Abismo tem fogo O Apocalipse tem fogo O Abismo tem gelo O Apocalipse tem gelo O Abismo tem noite O Apocalipse tem noite O Apocalipse tem fogo Tem luz O Abismo tem luz Só que a única diferença Que é Eu preferi o Dragão Apocalipse Por causa que ele dá crítico No Dragão Abismo Noite dá crítico em luz E luz não dá crítico em fogo Ou nada do tipo Aqui nenhum elemento Do Dragão Abismo Dá crítico no Apocalipse Então ele sai ganhando De resto aqui Ele tem o Azardente 2 estrelas O Nebulosa 2 estrelas O Magos Natura 3 estrelas Lendário O Grande Devastação Heróico 2 estrelas Heróico Druida Nobre Ele tem o Via Láctea 4 estrelas Eu acho que ele pretende Botar esse Galáxia Esse Via Láctea 5 estrelas Eu tô achando Que ele pretende Eu acho que Ele pretende não Eu acho que ele vai fazer isso Eu não tenho Eu acho que a menor dúvida possível Deixa eu ver Vamos ver Vamos ver se ele tem Ele tem Meu Deus Ele tem muito dragão Aqui, cara Ele tem o Nebulosa Ele tem 400 do Druida 230 do Cronos E 105 do Azardente Cara Como assim, mano? Meu Deus Deixa eu ver se ele tem Bagulho do Via Láctea, mano 217 de 800 Eu acho que ele tá indo Em busca das 5 estrelas, gente Eu não sei vocês Mas eu acho Ele tem 171 aqui Deixa eu ver se ele tem Esfera de Troca Lendária Mano, aí ó Tá com 64 De Herói Que ele tem bastante O Thiago Zumaque Manda umas esferas De Troca Herói Que aí que eu tô precisando De lendária Eu tenho que dar pra ele Umas esferas de Troca Lendária Que ele tá precisando muito, mano Bom, galera Já deu Mano, já deu 16 minutos de vídeo Não vai dar pra continuar esse vídeo Então eu vou separar Em duas partes, galera Agora sim A partir de começar O próximo vídeo Eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou batalhar a liga com vocês Com esse super Xandão Mas isso vai ser Num próximo vídeo Tem muita coisa Pra acontecer ainda Tem muita coisa Pra gente fazer Na conta do Thiago Zumaque O problema é que se eu fizer Todo esse vídeo Vai ficar muito longo Então eu vou separar Em duas partes Mas é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu gostei É muito importante Pra saber que vocês Querem mais vídeos como esse Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Valeu, falou E passa no canal Do Thiago Zumaque E se inscreve no canal Pra não perder o próximo vídeo Que vai ser a parte 2 É isso Valeu, falou E abraço